Mas bate, não me incomoda, hoje não tem, eu tô azeda Tô de TPM, tô de TPM, tô de TPM, não me aperta, não me espreme Tô de TPM, tô de TPM, tô de TPM, não me aperta, não me espreme Estou aqui na frente desse grande cara, Paulo Jaria Ela assistiu uma peça, um filme muito bom e agora eu vou cantar pra ele A minha música de trabalho, deixa eu só mostrar um pouquinho Tô de TPM, eu fiz a quentei pibode, bom, deixa eu ver aqui Jovem, tô de TPM, tô de TPM, tô de TPM, não me aperta, não me espreme Olha, meu querido, escute a mozão, se me faz chorar de dia A noite não te dou não, não te dou um sorriso, não te dou um abração Não se duvidar, te mordo todo e te dou um safadão Sai pra lá, não me beije, por favor, estou muito estressado e não quero fazer amor Tô de TPM, tô de TPM, tô de TPM, tô de TPM, não me aperta, não me espreme Não me beija, não se esfrega, não me irrita, este bigode me arranha, me pinica O teu perfume enjoado, perdoe, ataca, tá marrente, sai daqui que eu não te aguento Chocolatinho e docinho, sai pra lá, tô nervosa, só tá querendo realmente me engordar Pode parar, não aguento essa fumaça, além do cigarro, tu não larga essa cachaça Eu tô de TPM, e aí vai Paulinho, não me aperta, não me espreme Que coisa querida Amor, querido, passou a TPM, e eu tô sem TPM, tô sem TPM Vem meu amor, minha perna, vem descreme Sem TPM eu ando sorrindo à toa Vem me amar, vamos ficar uma boa Sem TPM eu ando sorrindo à toa Vem me amar, vamos ficar uma boa Eu tô sem TPM, tô sem TPM Valeu, querido, obrigado Um sucesso pra ti Nunca fiquei tão nervosa pra cantar do que eu Acho que eu estou de TV Pode contar, eu fiz um pouquinho Eu tô na M, eu tô na mídia E agora eu cheguei aqui Eu continuo na M, eu continuo na mídia Valeu, muito obrigada Valeu Mas Bate, não me incomoda, hoje não tem Eu tô azeda Tô de TPM, tô de TPM Tô de TPM, não me aperta, não me espreme Tô de TPM, tô de TPM Tô de TPM, não me aperta, não me espreme Olha meu querido, escute amorzão Se me faz chorar de dia à noite Não te dou não Não te dou um sorriso Não te dou um abração Se duvidar, te mordo todo E te dou um safa não Sai pra lá, não se chegue por favor Estou muito estressada e não quero fazer amor Tô de TPM, tô de TPM Tô de TPM, não me aperta, não me espreme Tô de TPM, tô de TPM Tô de TPM, não me aperta, não me espreme Não me beija, não se esprega, não me irrita Este bigode me arranha e me finica O teu perfume enjoado e fedureto Ataca minha renite, sai daqui que eu não te aguento Chocolatinho e docinho, sai pra lá Só tá querendo realmente